Olá pessoal, aqui quem fala é o Gudu e finalmente consegui achar uma explicação técnica para o desconto de vários operadores aonde os clientes reclamam que elas estão descontando o pacote de dados sem a pessoa utilizar no 4G Bom, antes de mais nada quero deixar bem claro no início desse vídeo aqui é a seguinte situação, se você por acaso tinha um chip 3G e um celular 3G e mudou para um celular 4G com um chip 4G no pré-pago independente da sua operadora e você percebeu que seus créditos no pré-pago estão sendo consumidos é por causa do 4G galera, certo? 4G LTE Bom, antes de começar o vídeo eu vou mostrar aqui para vocês os meus créditos primeiro o vídeo que eu fiz aqui, o último vídeo reclamando da TIM foi dia 3 de maio que eu upei esse vídeo e desde então, hoje já é dia 4 do 5, desde então eu tinha reclamado que eles estavam descontando meus créditos e eu fiz aquela configuração e no momento que eu estou gravando aqui eles não descontaram mais esse saldo, certo? deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, eu ainda estou com 5 reais e 46 centavos, certo? que é o mesmo valor, né, do último vídeo que eles tinham descontado aqui daí, ó, Gudo, o que você fez? Foi milagre? Não, galera é, o que que acontece? depois de muito fuçar e jogar nos sites aí que as operadoras estão descontando créditos sem a gente utilizar o que que eu encontrei, né, vou deixar linkado aqui eu encontrei uma notícia num outro site, né, num vlog e simplesmente foi encontrado o seguinte o que a gente chama de 4G no Brasil, na verdade, é o uso de tecnologia Long Term Evolution que trata-se simplesmente de uma evolução das redes HSPA e WCDAM né, que é criada para aumentar a velocidade de transmissão mas também baratear o custo das telecoms no mundo inteiro porém, a rede 4G LTE, ela utiliza o sistema de serviços de IP o chamado mais como VoIP, né que seria Voice Over Internet Protocol que é o protocolo de voz sobre IP, né, mais simples explicando ou seja, o que que acontece? o 4G que é transmitido pelas operadoras é, simplesmente detecta que você estaria tentando fazer uma conexão IP aí como vai para IP? pum, desconta dados, certo? ou seja, o próprio 4G a própria tecnologia 4G te auto-sabota, certo? como assim? bom, se você está na tua cidade e você tem um smartphone com 4G num chip 4G e tem pré-pago vai ser descontado sempre o valor equivalente ao seu como é que eu posso explicar? ao seu... à sua internet que nem esse cara aqui ele estava reclamando que o iPhone dele era usado no plano pré-pago né, da operadora chamada Team Beta e ele estava usando apenas para ligação porém, ele verificou que os créditos dele estavam acabando muito rápido entendeu? aí ele foi na Team e constatou que havia cobranças de uso de internet ó esse chamado Team Brasil.br ou Team IP vários, né na época que ele reclamou ele foi em 2014 vários descontos de 50 centavos gente um, literalmente tipo um absurdo entendeu? ele não estava usando ele estava sendo descontado ou seja independente se você tem o Team Beta o problema está com o pré-pago no 4G porque o que acontece? o telefone ele simplesmente vai detectar que você está tentando tem um sinal ali de 4G entendeu? então independente se for Oi se for Claro se for Vivo se for Team infelizmente é... fodeu certo? tipo e daí foda-se o cliente foda-se o usuário ou seja todo mundo que ver esse vídeo aqui e estiver usando o 4G vai descontar como se você estivesse utilizando o sistema de internet e você não está usando dados assim que você passar perto de uma torre que tem transmissão 4G e seu celular estiver configurado para a utilização de 4G igual vocês viram naquele meu vídeo nesse vídeo aqui deixa eu mostrar para vocês que foi resolvido se você vai ver que tem lá para você configurar para não usar o 4G para deixar só em 3G e 2G do mesmo jeito que esse outro cara é muita coincidência é o celular de vocês que está bugado gente são várias pessoas que estão reclamando e se você achou esse vídeo aqui porque eu compartilhei ou por conta própria aqui em 2016 e você está vendo ele em 2050 2020 2030 2035 2080 nem sei se o YouTube vai funcionar até 2080 ou se esse vídeo aqui não foi deletado sabe lá Deus porquê realmente é infelizmente um pouco de falcatrua né ah Guido mas você não pode dizer que está usando falcatrua que está correto gente se você não usa pacote de dados a operadora te dá um sinal e esse sinal é um sinal que depende de protocolo de internet e você passou só perto do transmissor e você não usou e já detectou ali que tem um sinal de 4G já se fodeu já vai descontar entendeu então a única maneira é realmente você ir lá no teu smartphone e deixar para utilizar o 2G e o 3G igual eu fiz no meu smartphone aqui que eu mostrei naquele vídeo anterior para vocês certo ah Guido mas você está usando tem que ter algum cabatezinho não cara não tem que ter nada certo vou mostrar aqui para vocês no meu celular eu acabei deixando configurado assim tipo de rede preferencial 2G e 3G se eu deixar 4G mesmo que eu não gaste o 4G vai consumir porque o sinal infelizmente foi tratado dessa maneira essa daqui é configurações de rede celular aí eu vou olhar tipo de rede preferencial no caso aqui do vídeo tem aqui as fotos que ele deixou configurado aqui ele aqui com o iPhone entendeu pré pago o iPhone com 4G o chip com 4G ele teve que colocar aqui a voz tá vendo mesmo que esteja desativado aqui para usar a voz 4G tom vivo vai descontar e você vai se foder entendeu então não adianta você vir querer criticar ah é um defeito teu é um aparelho só se você for um atendente retardado de operadora que vai ficar falando isso 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 e antes eu não tinha como achar uma explicação técnica porque eu odeio redes mas infelizmente eu achei isso daí num outro site deixei aqui a fonte etc e cara realmente é um grande problema certo porque você simplesmente tá dependendo do 4G mas não não precisa usar ele necessariamente a não ser quando você vai usar a internet de fato só que as operadoras não estão nem aí imagine 100 mil pessoas usando 4G e não sabem ainda desse problema certo se você colocar aqui ó operadoras cobrando 4G sem uso de dados você vai ver que tem diversas reclamações aqui no Google desde 2014 14 tá essa porra entendeu aí ó cobrando sem usar dados que porra é essa etc cobrança indevida celular gastando crédito com o plano de dados desativado então realmente cara esse é o grande problema está no tipo do 4G certo está no problema está no 4G só que as operadoras simplesmente falam ah é só um sinal que a gente tá dando pra ele acessou a internet não tem como você eu acredito que talvez não tenha como você tirar isso do protocolo de 4G simplesmente pelo sinal a única maneira é você simplesmente configurar teu smartphone que tem 4G aí pro 3G é errado eu acho que é errado porque eles deveriam colocar o transmissor de sinal de voz IP só quando a pessoa solicita dados e não simplesmente se não porra pra que foi inventado o 4G pra porra nenhuma se ficam te descontando certo então é isso eu espero que vocês tenham entendido eu vou deixar essa matéria aqui eu coloquei aqui é muita coisa pra vocês lerem pra vocês tentarem entender o que aconteceu sobre a explicação técnica vou deixar isso daqui no meu aqui debaixo do vídeo nos comentários na descrição desse vídeo eu vou deixar o link então se vocês quiserem vai tá lá e vou deixar essa parte aqui nos comentários entendeu que ele falou que foi a própria atendente da TIM que fez refletir sobre isso sabe eu achei uma pouca vergonha uma falcatrua o pessoal ter feito isso criou o 4G pra ficar descontando dos clientes entendeu ah mas Gudu você tem que entender que é um pacote legal é um pacote novo cara eu entendo mas se eles sabem que existe esse desconto imagine 100 mil pessoas imagine o tanto de pessoa que são 100 mil reais cara de um em um real cara ou de 50 e 50 centavos imagine todo dia 5 dias né pensem comigo cara 5 dias descontando de 500 mil pessoas 1 real são 1 milhão e meio de reais cara entendeu em 5 dias eles ganharam 1 milhão e meio de reais ah mas é 1 real é muito cara sem você usar o serviço esse é o grande problema simplesmente por você ter entrado no sinal querendo ou não então eu espero que vocês cliquem no link pra vocês entenderem melhor e configurem os seus smartphones pra utilizar a linha 3G e não a 4G porque mesmo ó team beta é só que o pré-pago que tá dando esse problema mas provavelmente não tem o pós-pago se você for ver ele vai tá lá acesso à internet acesso à internet acesso à internet mas como o pós você só paga depois que usar né então tipo primeiro você usa e depois paga então tipo foda-se mas pra quem tem pré cara isso vai dar uma merda muito grande eu vou continuar reclamando esse vai ser meu último vídeo e aqui tá configurado não tá mais gastando crédito graças a isso e pra você que fica reclamando ó eu tenho aqui 4G o meu é pré-pago e não desconta e tá configurado pra rede 4G cara faz um vídeo posta aí a operadora que você tem porque parabéns pra essa operadora porque eu duvido né com base se isso daqui tá acontecendo desde 2014 eu duvido que eles simplesmente vão prevalecer ou informe como que você consertou isso pra continuar usando ou outra coisa talvez não tenha sinal de 4G na sua cidade mas se você for no centro de Curitiba São Paulo Rio de Janeiro vocês vão perceber que é onde tem um sinal onde que pega sinal 4G tem que pegar o sinal 4G sinal não desconta então é isso galera muito obrigado até o próximo vídeo se inscrevam no canal curtam lá a minha página né que as reclamações eu fiz por aqui e é isso que eu tenho pra falar pra vocês no momento forte abraço obrigado aí e malditas operadoras um dia alguém vai acabar fazendo isso funcionar quando vier sei lá 5G ou 6G alguma coisa assim acredito que se você tá vendo esse vídeo aí em 2030 pode falar continuam descontando em 2040 2050 os caras são malditos ou piorou ou melhorou enfim é isso obrigado até o próximo vídeo e fui o próximo vídeo